Olá, aqui é a Andresa e hoje nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode aplicar a autossugestão para transformar a tua vida. Bom, todos nós já ouvimos e já lemos em algum livro sobre autossugestão. Napoleão Hill fala nos seus livros que a autossugestão transformou a vida dele, fez com que o filho dele voltasse a ouvir, de tanto ele autossugestionar. Aí depois na história nós temos outras pessoas que falam também. A própria Louise Hay, quando fala de afirmações positivas, ela também fala de autossugestão. A Emile Collier, um farmacêutico francês, também falou muito sobre autossugestão. Então, como que nós podemos usar esse recurso poderoso para transformar a nossa vida? Antes de você saber, eu não vou te passar nenhuma afirmação aqui, porque eu acredito na minha experiência que cada um tem que criar a sua própria autossugestão. Mas antes de você entender um pouquinho sobre autossugestão, você tem que entender que primeiramente quando você cria uma autossugestão, você tem que sair do pensamento mágico. Qual é o pensamento mágico? É que se você começar hoje a criar a tua autossugestão, a tua vida vai mudar amanhã. E isso é um pensamento mágico. E gera em você uma ansiedade. E para que a autossugestão, olha aí, anota essa dica que eu vou te dar agora. Para que a autossugestão funcione na tua vida, o teu estado, o teu estado espiritual, o teu estado de ser, ele tem que estar muito bom. Você tem que estar conectado com alegria. Porque senão você vai repetir milhares de vezes a tua autossugestão e ela não vai funcionar. E cada vez que ela não funciona, que você não sente nenhuma melhora no teu dia a dia, você não percebe nada diferente, você entra num ciclo vicioso. Vicioso de quê? De medo, de ansiedade, de reclamação. E aí mesmo que a autossugestão não vai funcionar. A autossugestão, ela funciona sim. Ela é maravilhosa. Napoleão Rio fala dela com muita clareza nos seus livros. Só que ele não explica, e esse é o ponto de vista que eu quero defender com você, ele não explica claramente sobre o estado de espírito do ser. Ou seja, o ser é a pessoa, né? Você. Se você não fizer a autossugestão feliz, alegre, né? O que que adianta? Não vai adiantar nada. Você vai gerar um estresse. E agora eu vou te contar um segredo para que a tua autossugestão funcione. Que segredo, Andresa? Esteja ancorado no momento presente. Gente, o presente, ele é maravilhoso. O que que é o presente? É o silêncio mental. Quando você tem um vazio mental, o que que acontece? Você sente-se alegre, feliz. E eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, você já viveu esses momentos assim que a tua mente está paradinha, e você sente aquela alegria de estar conectado com o teu espírito, estar conectado com o teu ser. E aí que a autossugestão funciona. Porque você vai autossugestionar, você vai ter os teus momentos de autossugestão, você vai criar os teus momentos de autossugestão, e depois durante o dia você vai ficar ancorado no momento presente. E quais são os momentos que você pode criar para a autossugestão? Você pode criar a tua autossugestão, aquilo que você quer mudar na tua vida, aquilo que você hoje, né? Por exemplo, você se sente ansioso, ou você quer prosperar, ou você quer melhorar o teu relacionamento, você tem que criar essa frase, né? Essa autossugestão no momento presente. Ou seja, por exemplo, eu quero emagrecer. Você tem que afirmar, né? Que cada dia que passa você está mais saudável, e com um corpo maravilhoso. Eu tenho um corpo maravilhoso, a cada dia que passa eu melhoro mais a minha saúde, me sinto saudável. É nesse sentido, nesse aspecto que a autossugestão tem que ser no presente. Por exemplo, você quer prosperar financeiramente, você vai dizer, eu prospero todos os dias, a cada dia que passa eu cresço mais e mais, todos os dias eu prospero mais e mais ainda. E aí, procura especificar, né? Se você quer prosperar financeiramente, eu prospero financeiramente. A cada dia que passa eu cresço mais e mais financeiramente, a cada dia que passa eu melhoro mais e mais financeiramente. A minha prosperidade financeira cresce todos os dias. A cada dia eu melhoro mais e mais ainda. Aí vai ser a tua autossugestão. E eu não posso te dizer aqui qual vai ser a tua. Aqui é um vídeo no YouTube, eu não sei, eu não te conheço, aí do outro lado eu não sei, se eu tivesse numa sessão de coach contigo, eu ia dizer, a tua autossugestão que você precisa é essa. Aqui eu tô dando exemplos genéricos, né? Que você pode ir adaptando, mas você tem que perceber qual é a área, né? O que você tá buscando, se você tem medo, se você tem ansiedade, e aí criar a tua autossugestão. A que Emílio, essa, Emílio Coulier, Coulier, esse francês, eu usava, todos os dias, todos, todos, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu melhoro cada vez mais. Essa é uma dele. Uma do Antônio Robbins, que fala muito, ele fala isso, eu vi falar, eu vi ele falando isso no treinamento que eu tive com ele, né? presencial. Só que eu também já vi o Antônio Robbins falando isso, num outro, naquele documentário que tem no Netflix, né? Eu não sou o seu guru. Ele conta, numa parte lá do trecho, do, do, do filme, a autossugestão que ele usou na vida dele, pra ele mudar a vida dele completamente, que é, as riquezas de Deus circulam dentro de mim, as riquezas de Deus fluem para a minha vida, em avalanche de abundância. Todos os meus desejos e necessidades são recebidos instantaneamente pela inteligência infinita linda de Deus. Porque eu sou uno com Deus e Deus é tudo. Olha que linda essa autossugestão. Só que assim, não adianta você repetir que nem um papagaio, se o teu estado emocional não, por exemplo, eu faço a minha autossugestão, agora eu vou explicar essa outra parte, eu faço a minha autossugestão e passo o dia reclamando, passo o dia brigando com raiva, ela não vai funcionar. Autossugestão pra funcionar, você tem que manter um padrão de alegria, um padrão de paz interior, você tem que estar ancorado aqui no presente. Lembra disso, a autossugestão ela funciona, ela é poderosa, mas você tem que estar ancorado no aqui e agora. Horários pra tua autossugestão funcionar. Napoleão Rio também fala, eu amo aquele livro dele, Quem Pensa e Enriquece, eu acho que é muito bom, só que faltam algumas coisas no livro. Mas ele fala essa que eu vou falar, que é pela manhã, pela manhã e pela noite, que são os melhores horários pra você fazer a tua autossugestão. E por que, gente, que é pela manhã? É porque pela manhã você tá com as ondas cerebrais mais lentas. O que que significa isso na prática? Significa que o teu consciente, o teu racional não tá ligado ainda. O teu eu crítico, o teu eu julgador, ah, isso vai dar certo, aquilo não vai dar, isso é bobagem, isso não é pra mim, ele não tá ligado ainda. Você tá em modo relax, ou seja, você tá em teta. Então, nesses horários, é o melhor horário pra fazer a tua autossugestão. Antes de você dormir, e pela manhã, quando você acorda. Eu faço as minhas, sabe como? Eu acordo muito cedo. Então, eu boto o despertador a tocar, o celular a tocar, meia hora antes, por exemplo. Eu levanto cinco da manhã. Eu boto pra despertar cinco da manhã e levanto cinco e meia. Levanto pra meditar. Uma rotina de meditação que eu tenho. Então, das cinco a cinco e meia, eu fico ali com a autossugestão. Eu fico criando a realidade que eu quero conscientemente. Aquela única frase que eu uso. A minha autossugestão. Eu fico lá, falando, falando, repetindo, sentindo. Aí depois eu vou fazer a minha meditação. Por que eu faço a meditação pela manhã? Porque eu quero começar o meu dia ancorado. Como eu falei pra você, não adianta fazer a autossugestão, repetir que nem um papagaio durante o dia, e você passar o dia estressado. Não vai funcionar. Você passar o dia reclamando. Então, a autossugestão, ela é poderosa, sim. E aí, tem um outro ponto aqui que eu quero falar contigo. Você pode usar ela também durante o seu dia de uma outra maneira. Profetizando. Cuidado que você fala é muito importante nesse processo de mudança que você busca, e você já criou uma autossugestão porque você tá buscando uma mudança. Você tem que cuidar daquilo que você fala durante o dia. Então, profetize na sua vida. Profetize na vida das outras pessoas. Profetize na vida do seu marido, na vida do seu filho, dos seus colegas de trabalho. Ah, mas o meu marido é um chato. Ele não acredita, ele não aceita. Não tem problema. É você, você é o responsável pela sua vida. Não importa se o outro não aceita, se o outro não quer. Você tá usando o profetizar como autossugestão na sua vida. E como você já sabe, eu creio que você já sabe, se você me acompanha aqui um pouquinho, que você é um co-criador, que você é um co-criador da tua realidade, então você tá desejando pro outro aquilo que você deseja volta pra você. Então, o que você vai fazer? Você vai desejar o melhor pro outro. Não porque você quer que volte pra você, mas que você sabe que o outro faz parte de você. Então, você vai desejar o melhor. Você vai se conectar com o amor. Porque quando você tá profetizando na vida do outro melhor, sabe o que tá acontecendo com você? Você também tá ancorando o teu sentimento. Ou seja, tá subindo o teu sentimento. Você tá se sentindo melhor. Aí, a tua autossugestão, ó, rapidinho vai acontecer. Rapidinho as coisas começam a se modificar na tua vida. Você começa a perceber coisas diferentes no teu dia a dia. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Autossugestão funciona. Dei aí dicas maravilhosas pra você utilizar. Pega o teu caderninho, anota. Se você quiser se aprofundar no estudo de meditações, de autossugestão, eu tenho dois cursos online. Uma é uma plataforma de meditações e reprogramações, que é a plataforma Meditative. Nessa plataforma, você encontra meditações guiadas e reprogramações, autossugestões, sobre prosperidade, sobre vida afetiva, pra você mudar, né, a tua vida através das reprogramações e também das meditações. E também, pra quem quer prosperar financeiramente, quem quer crescer, eu tenho um curso incrível, que chama-se Terapia da Riqueza. E ele é incrível, porque ele já modificou a vida de milhares de pessoas. Aí no meu canal tem vários depoimentos de pessoas que mudaram a sua vida completamente depois que fizeram a Terapia da Riqueza. E eu tô dando um presente pra você. Por que um presente? Porque a terapia, ela custa 997 reais. E eu resolvi esse ano deixar ela por 35 reais. É um presente meu pra você, pra você mudar a sua vida completamente. E dentro da Terapia da Riqueza, eu ensino passo a passo, autossugestão, como você se conhecer, como você pode transformar a tua vida no aspecto da prosperidade financeira, passo a passo, lá dentro da Terapia da Riqueza. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo, se você quiser, conhecer, fique à vontade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira me fazer, também, deixa aí embaixo que logo responderei.